Olá, boa noite, boa noite a todos. Boa noite aqui, seja bem-vindo à nossa Terça do Dinheiro. E para começar aí, eu quero que você fala o seu nome e a cidade. Isso mesmo, o seu nome e a cidade. Uma coisa importante também que eu quero, eu quero que você me responda aí, né? Você me fala o seguinte, eu vou fazer uma afirmação aqui, você me fala sim ou não, além do seu nome aí. Quem aqui gostaria de fazer, ganhar, né? De fazer ou ganhar de um dinheiro extra? Quem aqui está naquela situação que está chegando, chega aí quando você recebe e dá a impressão que faltou dinheiro e fala, putz, como que eu saio dessa situação? Principalmente o pessoal que está aí com os problemas financeiros, sempre fala, olha, eu tenho dificuldade, não tenho renda, estou desempregado. Quem aí gostaria de ter uma renda extra? Então fala eu. Quem aí está me ouvindo, fala eu e fala o seu nome, cidade, fala eu gostaria de ganhar uma renda extra, legal? Estou vendo aqui já o pessoal. Daqui a pouco eu vou falar o nome de vocês, vai falando aí, né? E em primeiro lugar eu quero agradecer, uma gratidão gigante, vocês estarem aqui, né? Estou acompanhando intensificamente aí a terça do dinheiro, né? Agradecer aí quem está aí, tem alguns alunos aí, tem as pessoas que me seguem, seguidores, tem seguidores aí da Karina, e depois a gente vai chamar ela da Karina Rosa. Então eu quero também agradecer vocês por estar aqui, já de cara, já dar esse agradecimento. Todo mundo sabe aqui que na terça do dia a gente tem a sacada, a sacada da Karina. O que é a sacada? A ideia, ela vai dar, ela vai falar uma sacada. Quando a gente chegar aí, 30 likes. A gente já tem 15. Então eu vou pedir para que você dê o like, dê o like. Também é o seguinte, deve ter algum amigo seu que precisa assistir essa live. Você vai ali, clica, compartilhar, inscreve no canal de Vila Zero, porque toda terça, quando a gente fizer uma live, você vai ser avisado, ou quando soltar algum vídeo novo, isso é muito importante. Você está sempre antenado aqui, legal? Eu quero dar também alguns recados aí, antes, né? E vão falando o nome e a cidade que eu vou falar aí para vocês. Pessoal, é o seguinte, semana passada a gente teve aí, semana retrasada, né? A gente teve o curso de Vila Zero, muita gente, pô, Carlos Galvão, queria ter feito, não deu tempo de escrever. Pessoal, eu vou abrir em breve, mas eu estou fazendo uma lista de espera. Então eu vou deixar um link aqui da lista de espera, eu vou escrever aqui lista de espera do curso de Vila Zero. Então quem quiser entrar no curso de Vila Zero, né? Então lista de espera do curso de Vila Zero, eu vou, né? Estou digitando aqui que eu... Então a gente resolveu fazer uma lista de espera. Então eu vou pedir para que você inscreva nessa lista, para você ser avisado assim que a gente abrir, porque a gente sabe que quando abre as inscrições do Vila Zero, é muito rápido. Então pode ser que a gente abre aí nas próximas semanas, estamos negociando, vamos ver se a gente abre. Legal? Deixa eu ver aqui quem está aqui, olha aqui quem está aqui, tem a Ninfa Gorla, boa noite, a Luciana Stipe, a Karina está aí já também, Karina Rosa, membro dos Três Porquinhos de Caxias do Sul, legal. Alguima de Campinas, aí ó, todo mundo quer, tem uma renda essa, falou eu, a Maria Eugênia também quer também. Negócios com propósito, a Sheila Galvão que fez a live ontem, então legal, ela quer a sacada, vamos lá, né? A Flávia do Rio de Janeiro, legal, pessoal, legal, gratidão imensa que está todo mundo aqui. E assim, antes de chamar essa palestrante, é muito especial isso, porque assim, a Karina, a gente é do mesmo ecossistema, a gente é do mesmo grupo de empresários que tem a mesma linha de pensamento, que trabalha em ajudar as pessoas, em desenvolver as pessoas, né? E ela vai compartilhar aqui uma história bem interessante, e eu tenho muito orgulho disso, porque a minha mãe, ela, né? Estou conectando uma história, a minha mãe, ela pagou a faculdade da minha irmã com uma renda extra, que minha mãe fazia trufas, pagou uma faculdade de veterinária da minha irmã, no momento que meus pais estavam com dificuldades financeiras, e minha mãe fez isso. Então, olha, olha só o poder que tem nas mãos. E agora, eu quero que vocês aí, comecem aí no chat aí, fazer uns barulhinhos, bater palminha, vamos chamar a palestrante, vamos lá? Boa noite, Karina, seja bem-vindo, tudo bom com você? Boa noite. Tudo beleza. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite, pessoal. Estou muito feliz com o convite do CAE, para eu poder participar aqui da Terça do Dinheiro, né? Poder falar um pouquinho da minha história para vocês, espero poder compartilhar bastante coisa, assim, que vai mudar a vida de vocês. Legal. Karina, eu sempre pergunto aqui, né, e para você não vai ser diferente, em relacionada a como ter uma renda extra e como você ajuda as pessoas, mas eu queria que você falasse a sua história, como que veio isso de ajudar as pessoas a terem uma renda extra, depois você vai falar como essas pessoas podem ter essa renda extra, mas conta um pouquinho da sua história, sua trajetória, né, até aqui, né, até hoje, né, onde você, o Jones também, que é, né, seu marido, a gente é muito amigo e está fazendo um trabalho sensacional que está ajudando muita, mas muita gente mesmo a, né, ter uma renda e como foi essa conexão da sua história com esse tema? Então, é, assim, eu gosto de confeitaria, sempre gostei de doces, assim, desde criança, sou formada em gastronomia, sou técnica em nutrição e dietética, então eu tive uma formação, assim, que eu busquei trilhar um caminho dentro da cozinha. Porém, quando eu terminei a faculdade de gastronomia, eu estava grávida, né, foi uma gravidez inesperada, então foi tudo meio tumultuado e eu me vivei meio sem saída, assim, sem campo pra trabalhar, né, porque a gente, mãe, né, o filho pequeno, é muito difícil a gente entrar no mercado de trabalho, mesmo formada, com uma formação bacana e tal, era complicado. E aí, eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer naquele momento, eu com filho pequeno, pagando aluguel, o que que eu podia fazer. E aí, eu comecei a fazer alguns bolos, fazer doces e mostrar pro pessoal, ó, galera, eu tô aceitando encomenda e tal. E começou bem devagar, viu, e assim, foi um começo turbulento, difícil, mas eu insisti e foi dando certo, eu fui ficando conhecida e as pessoas começaram a querer saber o que que eu tava fazendo, como que eu fazia. Muitas pessoas me pediam dicas e tudo mais, até que alguns anos depois, né, isso foi, foi uma coisa, assim, um período de amadurecimento bem grande, mas alguns anos depois eu comecei a auxiliar algumas pessoas através das redes sociais. Então, através do YouTube, né, do meu canal no YouTube, através do Facebook, eu comecei a auxiliar algumas pessoas. E essas pessoas começaram a ter resultados e começou a querer mais. E aí, falava, Karina, eu quero aprender mais. E aí, eu falava, eu não sabia muito, assim, o que fazer. Então, foi muito natural. Eu comecei a auxiliar essas pessoas, essas pessoas tendo resultado, elas precisavam aprender mais. E aí, eu comecei a dar aula. E aí, eu tive as minhas primeiras alunas que foram online e depois presenciais também. E até hoje, tenho alunas, assim, no Brasil inteiro. E graças a Deus. E também, a minha confeitaria foi crescendo. Ainda tenho a confeitaria, trabalho com isso. E hoje, já atendo vários segmentos dentro da confeitaria. E não me vejo fazendo outra coisa. Sou, assim, extremamente feliz. E graças a Deus, assim, a questão financeira, a confeitaria consegue suprir muito as minhas necessidades, da minha família. Então, assim, eu estou super satisfeita. Legal, fantástico. Eu vejo isso, eu sempre falo, né, tem alguns alunos aí, o Gustavo, né, que é o Gustavo Santana. Tem vários outros aí, alunos. Eu sempre falo pra eles, assim, eu lista algumas habilidades que você tenha e comece a explorar, né, e fazer com a paixão, né, fazer aquilo. E isso pode, e a renda extra, ela sempre tá ali, né, e ela pode virar só a principal, né. Nesse caso da sua história, ela acabou virando a principal. E me fala uma coisa, assim, as pessoas, às vezes, que procuram você, qual que é, qual o maior motivo delas? Fala, olha, eu quero aprender a fazer doces, assim, pra vender e tal. É mais pro lazer ou é uma necessidade mesmo? A pessoa tá realmente ali, desesperada, e, de repente, nesses ensinamentos, você consegue ensinar ela a como ganhar dinheiro. Então, Caê, eu senti uma coisa que, assim, as pessoas falaram muito de crise, de falta de dinheiro, de coisa complicada. Como eu já tava na confeitaria, já tava trabalhando por conta, eu não senti muito isso. Eu comecei a sentir que existia uma certa crise, que as coisas estavam difíceis, através da procura das pessoas por aprender por quê. Aí, as mulheres, mães, muitas solteiras, ficaram desempregadas, o marido ficou desempregado e não tinha uma saída. Então, elas buscavam na confeitaria, a princípio, a grande maioria tava buscando ajudar em casa num momento complicado. Então, assim, a grande, grande maioria das pessoas que entram na confeitaria hoje, não é pura e simplesmente por gostar. A grande maioria acaba entrando porque precisa de uma renda extra. Às vezes, até trabalham. Eu tenho várias alunas que trabalham em outras áreas, mas, assim, o emprego em si não tava suprindo todas as necessidades. Então, ela precisava de alguma coisa que ela pudesse fazer, que ela gostasse de fazer, mas que trouxesse um resultado financeiro imediato. E a confeitaria proporciona isso. Então, a grande maioria das pessoas acabam vindo por isso. Porque querem ou auxiliar em casa, ou porque é a fonte principal de renda e querem ter algo que dê resultado rápido. Legal. Isso eu acho bastante importante. Porque é o seguinte, mesmo você trabalhando e seu salário não suprindo, porque o que acontece? As pessoas têm as suas contas. Eu até falo que tem três pilares importantes pra você ter uma sustentabilidade financeira, uma, que eu falo, chamo de segurança. Qual são os pilares? São o pilar da renda, você ter um pilar da renda, onde você recebe o dinheiro. Tem o pilar do poupar, onde você equilibra as suas contas. E tem o pilar do investir, onde você faz os seus investimentos destinados a um fundo de emergência, ou a um sonho. E o que eu vejo, assim, é quando a gente vai nesse pilar, principalmente o poupar, a gente vê a questão das contas, das dívidas. E o que a pessoa ganha, ela não consegue nem sobrar, não consegue, fica negativo. Se ela ganha cinco, ela tem que gastar seis, porque ou ela pegou uma dívida, um crédito consignado, alguma coisa assim, né? Existe algum caso aí, né, de alunos seus, que conseguiu equilibrar isso e sair das dívidas? Tem sim, Caê. Eu tenho uma aluna que, assim, eu tenho muito, muito orgulho dela, que ela começou fazendo, é uma aluna do Rio, Andréia, ela começou fazendo bolos no pote e ela não tinha segurança de fazer coisas maiores, né? Hoje, assim, ela passou por alguns, algumas turbulências familiares e tal, mas, assim, ela fez a festa de 15 anos da filha dela. Ela realizou coisas, assim, muito grandes, assim, e tá super, super bem. Tem outra aluna daqui, de Partinho de Minga, de São Paulo, que conseguiu, além de se estabilizar, ela fez também o casamento, que era um sonho, então ela casou, fez a festa dos sonhos dela, então, assim, isso é muito legal. Então, tem desde aquelas coisas, coisas, assim, pequenas, de, ai, eu preciso pagar minhas contas, às vezes a pessoa tá apertada, e sujei meu nome por causa do cartão, porque eu devia, eu não conseguia pagar, de conseguir coisas, assim, menores, até ultrapassar, assim, o limite de se estabilizar e já começar a realizar sonhos, assim, então isso é muito legal, e é, assim, uma jornada, assim, que eu acompanho, assim, com muita satisfação, muita gratidão, que é muito bom, né, a dedicação que as pessoas colocam naquilo, cresce de uma forma que as pessoas conseguem, não só alcançar o objetivo, mas ir além, né, então isso é bem legal. E existe também a mudança de autoestima delas, assim, ou da, né, de começar a ganhar, pagar umas contas, e ganhar, e se sente essa mudança, né, eu falo que eu sinto isso no meu curso também, mas eu queria ouvir de você, o que que as pessoas, como que é essa transformação, né, como que ela começa, ali, meio, sem saber, sem saber, sem ter o material, às vezes, né, às vezes a pessoa tem outros, até tem, mas nem tá ali numa forma ali que, que a negatividade, né, eu digo, a menor mente, né, começa só, igual você falou, pensa mais em crise, pensa mais nos pontos negativos, como que é isso, como que elas chegam, e como que você também, você também acaba sendo um meio de transformação, pra elas, né? Sim, e assim, ó, tem uma história que, assim, eu admiro muito, que eu tenho uma aluna, que ela, ela é de Fortaleza, é de uma cidade, assim, bem, assim, do interiorzão, e é uma mulher, assim, tão guerreira, que eu falo, assim, que ela, quando ela fala que eu sou um espelho pra ela, eu recebo isso de uma forma, assim, muito forte pra mim, porque ela, pra mim, é um exemplo muito grande, né, de superação de tudo. Então, assim, ela passou por vários altos e baixos, né, tanto de saúde, como nessa trajetória, e a confeitaria fez com que, quando a gente se conheceu, ela tava numa fase muito difícil, então, assim, ela é uma mulher extremamente vaidosa, mas ela tava com probleminha de saúde, não tava conseguindo se virar sozinha, e ela passou por uma transformação, assim, gigantesca, e aí eu, é perceptível até pelas fotos, que aí, assim, a gente mulher, principalmente, a gente, às vezes, parece que dá aquela murchadinha, né, parece como se fosse uma flor, assim, sabe, que tá perdendo vida, alguma coisa, e ela, assim, acendeu de uma forma que até as fotos dela, eu falava, meu Deus, o que que aconteceu? Ai, eu tô bem, professora, ai, hoje eu tô me sentindo ótima, ai, o batom, não sei o que, o cabelo, não sei o que, então, assim, é tudo, é tudo conectado, então, a partir do momento que ela começa a vencer alguns pequenos obstáculos na vida, ela começa a se sentir melhor, e a autoestima começa a subir, e, assim, tudo vai junto, e, assim, pra gente, que trabalha em casa, na maioria das vezes, a pessoa não tem um espaço fora de casa, né, trabalha dentro de casa mesmo, saber que o que tá entrando ali, vem das suas mãos, assim, te dá uma força muito grande, e aquela força, assim, não é só no seu agir e tudo mais, é visível, assim, na sua aparência, e é tudo, assim, então, muda, e é uma coisa que a gente percebe, assim, muito, principalmente nas mulheres, homem, a gente percebe, mas as mulheres é uma coisa, assim, incrível, a gente percebe, assim, como se fosse uma luz apagada que acende, assim, é muito legal, então, isso é bem, bem bacana. Agora ativou meu som, ativou meu som, tem bastante gente aqui no chat, aqui, ó, falando, ó, que é a Silvani, Cândida, acho que de Brasília, ela fala, quero ter uma renda extra, isso aí, legal, o que mais tem aqui, ó, a Maria, né, ela gostaria também de ter, tem a Marta de Biuna, bem legal. Pessoal, quem tá aí, ó, falta dois, falta só dois likes, pra Carina já falar uma sacada dela aí, né, eu acho que ela já tem aí, né, uma ideia aí, mas eu vou, eu vou colocar uma coisa aqui, que é bem importante, isso que ela falou, muitas vezes, a gente tá falando de confeitaria, mas eu vou pegar um caso aqui, esse é um exemplo, mas um exemplo, onde várias pessoas, uma coisa, simples, fácil de fazer, mas você, você que tá aí, ouvindo a terça do dinheiro, você pode fazer isso com qualquer atividade, né, qualquer atividade, e aí vem sempre uma questão, né, de brigar, que a gente fala, né, do anjinho e do diabinho, ah, mas você não tem recurso, Carina, pessoal que não tem recurso, vamos falar assim, ah, é, eu não tenho recurso nenhum, como que ela começa? Vou pegar o seu exemplo, mas também quem tá aí, né, independente da confeitaria, faça essas perguntas, não, o que eu posso fazer, né, e a Carina dá sacada dela pra questão aí, o que, quem não tem recurso, falar, pô, você não tem, não tem o dinheiro pra começar, como que ela faria hoje? Uma dica aí, alguma coisa já pronta aí, pras pessoas que estão aqui. Eu já posso dar aquela sacada dos 30 likes? Vamos lá, vamos só, o pessoal vai dar os dois likes aí, faltante, não vai, pessoal? Mas assim, vamos dar sacada dos 30 likes, então, ó, mais dois likes aí, ó, de bônus pra vocês, manda aí, pessoal, pode mandar a Carina sacada, vamos lá. E aí, quando vocês chegarem nos 30 likes, aí eu falo exatamente como eu fiz, porque uma coisa que funcionou pra mim, e que com certeza funciona pra qualquer pessoa e pra qualquer negócio, não é só pra confeitaria, como o Caio falou. Assim, pra quem não tem como investir, no caso da confeitaria, eu não tenho grana, eu tô, eu não tenho material, eu não tenho, enfim, procura, por exemplo, no meu canal no YouTube, você vai encontrar umas duas ou três receitas, super, super práticas, em que você não vai precisar de praticamente nada. Então, assim, tem algumas receitas, pra quem quer fazer isso dentro da confeitaria, mas que você poderia aplicar pra outros negócios também, porque tem coisas que, assim, não é a questão de ter todo o material, é você olhar, principalmente se você tá olhando de fora, é igual você tá fazendo um bolo, e você fala assim, ah, eu não sei como fazer tal coisa. Às vezes você precisa dar um passo pra trás, olhar de fora, olhar de longe, pra você ter ali uma visão do que você realmente tem, do que você realmente precisa. Então, assim, pega uma receita muito básica, que você tenha os ingredientes em casa, se você não tiver, tem algumas receitas que você, com menos de 10 reais, você consegue produzir. Então, você produz, e coloca lá, num seu grupo de amigos, fala pros seus vizinhos, que você tem ali, a pronta entrega, um determinado produto. E você tenta vender aquilo. Se você gastou, digamos que você gastou 10 reais pra fazer, você vai dividir aquilo ali, e você vai vender, sei lá, por 30 reais. Você vai pegar esses 30 reais, reinvestir, e fazer com que ele se transforme em 60, e assim por diante. Pra você começar, você não precisa ter tudo. Você não precisa ter todos os equipamentos, todos os ingredientes, não. Você só precisa ter a disposição de fazer a primeira receita, alguns ingredientes, o material, o maquinário, né, necessário. Nem sempre você precisa de um maquinário, às vezes um potinho, ou uma colher pra você misturar a receita, e uma forma pra você levar pro forno é o suficiente. Então, você se adaptar à sua realidade. Isso você pode aplicar pra trabalhar com chocolate, pra trabalhar até com coisas assim, fora da confeitaria. Por exemplo, quem decide trabalhar com maquiagem, você não precisa de muita coisa, você precisa do seu primeiro batom, do seu primeiro, da sua primeira base, pra você demonstrar pra uma cliente, pra você fazer, e você vai começar a trabalhar com o dinheiro do seu próprio cliente. A partir do momento que você falou que você tá vendendo um produto, você às vezes pega o sinal do seu cliente, e você trabalha com esse valor, e você vai fazer ele aumentar. É claro que você vai precisar de um pouquinho de foco, pra você não se perder ali no meio do caminho, gastar dinheiro com outras coisas, você manter ali a linha de raciocínio do que você quer fazer, de onde você quer chegar, mas basicamente é isso. É bem assim, é foco, e a sua decisão de começar, de começar a fazer. Nossa, sensacional isso aí, hein? Isso serve, eu acho que, pra todas as áreas. Você começa pequeno, né? E aí, eu já vi muito isso aí, né? Você começa, essa é uma sugestão, né? Você, a partir do momento que você anuncia num grupo que você está vendendo, você já pode recolher alguns pedidos, e você pega como se fosse um sinal, né? Que aí fala, né? Utilize esse dinheiro pra completar a matéria-prima, né? E isso é bem interessante, né? Já é uma administração, você começa a administrar, e você vai escalando, né? E, já chegamos em 35 aqui, ó, tem a Juliana, lá de Brasília, minha aluna, o Nestor também é meu aluno, lá de Plumenau, né? O Lucimar, tá entrando uma galera aí. Então, pessoal, olha só, isso é muito importante, você começa com pouco, e não é só, a gente não é, a gente tá falando de confeitaria aqui, porque é a área que a Karina é especialista. Você deve ser especialista em alguma coisa, eu tenho certeza que você tem, né? Alguma habilidade, algum talento que você possa desenvolver. E tem uma coisa que é bastante importante, que tem uma habilidade, que talvez você precisa desenvolver um pouquinho mais, que é a área de vendas, não é, Karina? Eu acho que essa área de vendas é uma habilidade. Qual a dica que você dá agora, assim, eu sei que você, o Johnny, são empresários, estudaram um pouquinho, como eu também estudei a essa área, mas alguma sacada que a pessoa começar, ela fala assim, tem muita gente que fala assim, não, legal, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Então, alguma dica, você já deu toda a linha de produção aí, né? Tu com os ingredientes, só falta dar receita aqui, eu já até passei o link do seu canal, falei, ó, vou pegar essa receita aí, mas dá essa dica aí, que esse também, a pessoa pode ser um bloqueio, para a pessoa, ah, mas eu não sei vender, sou tímido, mas a gente também é aquela questão de sobrevivência, né? A gente tem que ativar o nosso, vai, os nossos motivadores, né? Tem isso aí. Então, assim, Karina, é, para quem quer trabalhar, que tem dificuldade em vender, eu particularmente, eu posso falar por experiência própria, que eu não era a melhor pessoa para vender, e nem para vender os meus próprios produtos. Então, foi um desafio que eu tive que vencer, e a grande maioria das pessoas, precisam vencer essa barreira de vender, não ter vergonha de vender. Uma das coisas que faz com que você não tenha vergonha, que você consiga vender, que você consiga ter sucesso na venda, é você acreditar no que você está fazendo, no que você está vendendo, seja o produto que for, seja um bolo, como é o meu caso, seja um doce, seja o que for, você tem que acreditar que aquilo você faz o melhor, que você está entregando para a pessoa, o melhor que você poderia entregar. Então, assim, se você vende carro, se você vende sapato, se você vende roupa, se você vende maquiagem, ou se você vende bolo, como eu, você tem que acreditar que o seu produto é o melhor. E se a pessoa não comprar com você, não significa que ela está desmerecendo o seu trabalho, pelo contrário, significa que ela está perdendo uma oportunidade, de ter acesso a te proporcionar através do seu produto. Então, a partir do momento que você acredita nisso, assim, fielmente as coisas mudam. E eu sei, assim, que para mim isso fez toda a diferença. No começo, eu tive muito prejuízo, por cobrar barato demais, as pessoas queriam colocar preço no meu produto, e eu achava que o meu produto não valia o que as pessoas estavam, o que eu estava pedindo. Então, eu acabava dando desconto, e aí quando eu ia bater as minhas contas, no meu primeiro ano trabalhando com confeitaria, que eu ia bater assim, eu falava, gente, mas eu gastei mais do que eu ganhei, porque eu achava que as pessoas tinham razão, né? Então, eu deixava meio que isso levar ao meu negócio. A partir do momento que eu mudei a mentalidade, falei assim, não, o melhor bolo da região é o meu, o melhor doce da região é o meu, então, assim, eu tenho fé no meu trabalho, eu acredito no meu trabalho, eu faço o meu melhor, então, eu vou cobrar um preço justo. Mudou totalmente, porque eu consegui cobrar um valor justo pelo meu trabalho, consegui mostrar o valor do meu trabalho para as pessoas, e eu tenho clientes fixos há anos. Eu fiz aniversário de crianças de um aninho, e vim fazendo todos os anos crianças assim, que já estão já maiorzinhas, maiores que o meu filho, eu tenho um filho de seis anos, ele vai fazer sete em janeiro, então, acompanhar essa trajetória é muito legal, e assim, é um, é um marco de que eu consegui me estabelecer de uma forma bacana no mercado, e eu acho que assim, o mais importante para todos é isso, na venda, o essencial, acreditar no que você está fazendo, acreditar no que você está oferecendo para as pessoas, e disso, você fazer ali, as coisas darem certo. Além também de usar as redes sociais, que as redes sociais auxiliam muito, para quem tem vergonha, é tímido, mas que também você precisa acreditar muito no que você está colocando, e para você mostrar nas redes sociais, com verdade, aquilo que você oferece. Então, assim, essa é a minha maior dica, assim, para vocês, relacionada às vendas. Nossa, essa cara incrível, essa já vale uma sacada, devia ter colocado a segunda meta aqui, né? Vamos lá. Olha, isso aí é incrível, né? Você falou coisas bastante, assim, muito importantes, que eu também acabo falando aqui, e também para os alunos, é você ser um bom recebido, recebedor. O que é um bom recebedor? Você acreditar que o que você faz é ajudar as pessoas, e você ser um bom recebedor. Então, assim, quando você não quer receber, ou deixa as pessoas precificar para você, dar muito desconto, você não está sendo um bom recebedor. Então, você tem que acreditar, isso para tudo, né? A gente tem que ser um bom recebedor. Se a gente é um bom recebedor, o universo vai conspirar sempre ao nosso favor, né? E tem uma coisa assim, da onde veio essa... Quando que foi a mudança de chave? Foi algum treinamento que você fez? Foi alguma situação? Quando foi essa virada de chave, que você virou uma boa recebedora aí, e começou realmente a fazer? Da onde... Assim, qual foi o ponto... O ponto que você falou, nossa, você teve algum impacto, alguma coisa, o que levou você a mudar essa chave? Então, o primeiro impacto foi um impacto negativo, mas que isso, assim, a princípio, não me trouxe a mudança necessária. A mudança necessária, para mim, foi depois de alguns treinamentos. Mas o primeiro impacto, que é uma coisa que eu não esqueci nunca, foi de uma encomenda que eu fiz, que eu trabalhei muito, 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 e quando eu recebi o valor em dinheiro, as notas que eu tinha comprado em matéria-prima, o valor era maior do que o que eu tinha recebido em dinheiro, por tudo que eu entreguei pronto. E, assim, aquilo teve um impacto, assim, na minha vida muito grande, porque eu olhei e falei, assim, eu não estou fazendo direito, eu não sei empreender. Então, eu falei, assim, será que as pessoas têm razão que eu não vou ser capaz de fazer sozinha, de empreender, de realizar meus sonhos, né? E aí, eu comecei a estudar. E aí, nesse ponto, que, assim, marcou muito a minha trajetória, assim, negativamente, foi uma das minhas primeiras encomendas, eu comecei a estudar, e comecei a estudar muito a minha área, a minha profissão, então, comecei a me especializar dentro da confeitaria, por causa disso, e depois, eu comecei a buscar treinamentos também para o empreendedorismo, para negócio, sobre dinheiro, porque, assim, a gente começa a aprender sobre dinheiro de uma maneira muito errada, e isso segue a vida inteira. para falar bem a verdade, tem muitas coisas, assim, sobre dinheiro que eu sei há muito pouco tempo, e eu não sabia. Então, assim, você fazer um investimento, eu não sabia o que era isso. Poupar, eu nunca tinha dinheiro reserva para nada. Então, assim, isso foi uma coisa que eu precisei me especializar em tudo. Então, eu trabalhando com confeitaria, eu não precisei só de estudar confeitaria, eu estudei muito, e eu estudo até hoje, mas eu precisei buscar ajuda e buscar apoio para desenvolver o meu lado empreendedor, e desenvolver a minha relação com o dinheiro. E aí, depois que eu comecei a buscar isso, aí mudou de vez. Eu digo que, acho que de uns três, quatro anos, três anos, três anos para cá, mudou completamente a minha vida. De três anos para cá, que foi quando eu realmente me aprofundei nessa parte de empreendedorismo, de negócio, de dinheiro mesmo, saber mais, a lidar com dinheiro, mudou totalmente. A confeitaria veio me transformando com o decorrer do tempo, mas assim, quando eu comecei a juntar as duas coisas, aí sim, foi aquela virada de chave, foi aquele pontapé, assim, que eu precisava para ir aonde eu queria. E aí foi quando mudou tudo mesmo. Olha, olha que interessante, né? A gente começou no tema na questão da renda extra, mas quando você tem a renda extra, você tem que fazer o ciclo inteiro, né? Você busca o conhecimento. E é uma coisa, uma frase que eu sempre falo aqui, que o conhecimento é o poder. É o poder. É uma coisa que eu invisto, eu acho que a gente investiu, a gente chegou em alguns treinamentos, a gente chegou a fazer junto, como o MMI, o milionário mais intenso. é o poder. É o poder, quando você começa a entrar, quando você conhece, você já, aquilo você já expande, você já começa de uma maneira expansiva. E o empreendedorismo exige bastante que a gente está sempre na inovação, no conhecimento, independente de qual for a sua área, né? Bem interessante. Exatamente. Quem tiver alguma pergunta aí para fazer para a Karina, pode ir fazendo aí. Eu tenho alguns comentários aqui, vamos lá, tem, deixa eu ver aqui, a Lucian, Lucimar, Lucimar falou, minhas vizinhas vendem tudo no condomínio, só pelo WhatsApp. Olha, o WhatsApp é uma boa ferramenta, existe várias estratégias, inclusive aqui na Terça e Dojenta a gente já trouxe um estrategista de WhatsApp, que é o Thales, nosso amigo comum também, né, Karina? Isso. Thales, Thales aí, grande abraço se estiver ouvindo a gente. A Sheila, a Sheila Galvão do Negócio com Propósito, excelente, eu concordo. Vender, tem a ver com você acreditar que você merece, então você colocar o merecimento aí, né, a Lucian, ainda complementa aqui, ó, minha irmã começou a fazer bolos caseiros para vender no comércio da minha mãe, né, tinha, tipo, 20 por semana, hoje tem uma pequena fábrica, olha isso, que legal. Muito legal. 100 bolos por dia, olha, é isso aí, ó, o pessoal está, o Nestor está palestrando o like, dá o like, a Sandra está achando maravilhosa, parabéns. E uma coisa é o seguinte, Karina, você tem muitas alunas também, né, vamos supor que alguém hoje queira falar, putz, Karina, você já deu uma dica quentíssima, né, está lá no seu canal no YouTube, faz um bolo, mas se alguém quiser entrar um pouquinho mais, assim, falar, pô, eu quero fazer alguma coisinha, né, eu já tenho um materialzinho aqui em casa, você tem algum treinamento, assim, alguma coisa que, que é rápido, porque as pessoas aqui, elas, você começa, assim, fazer uma coisinha ali, mas, pô, eu preciso de um pouco mais de base, como vender, como comercializar, como fazer uma, alguma coisa que está indo bem aí, que, vamos dizer, que está, que muitas das suas clientes estão conseguindo aí desenvolver e está dando certo, você tem alguma dica de algum treinamento ou alguma coisa que você possa recomendar aí? Tenho sim, Karen, eu tenho um treinamento, assim, eu tenho vários cursos, né, dentro da área da confeitaria, e, assim, eu tento buscar com o meu conhecimento, com todos os cursos que eu fiz, então, assim, uma coisa que eu tento focar para ensinar é na lucratividade das receitas, às vezes, a gente aprende algumas receitas que são extremamente gostosas, mais, assim, isso falando da confeitaria especificamente, mas, assim, são receitas, além de difíceis, trabalhosas, são receitas extremamente caras, e, para quem não sabe, o meu público, o público que eu atendo é um público classe média, classe média baixa, e, assim, o nível de, o padrão das pessoas, o quanto elas gastam, o quanto elas consomem, tem que estar de acordo, então, uma das coisas, assim, principais, para mim, numa receita, é a lucratividade dessa receita, então, são receitas que você possa, é, gastar pouco, e fazer, transformar isso num valor grande, não com impacto para os seus clientes, mas com impacto financeiro para você, então, eu tenho um treinamento, que é um treinamento de bolos caseiros, que é um treinamento muito bacana, e que, assim, eu acho que para quem quer começar e quem quer ter uma renda extra, é ideal, porque são receitas extremamente lucrativas, receitas, assim, muito bem aceitas para o ramo de face venda, porque a confeitaria tem vários nichos, digamos assim, e tem aquela situação onde você espera o seu cliente te fazer uma encomenda, que é aquela coisa do produto personalizado, o cliente vem até você, te encomenda, e é para a data que ele quer, e tudo mais, e tem aquele ponto em que você pode deixar o seu produto num comércio, pode deixar o seu produto em algum estabelecimento que nem sempre é de alimentação, mas que as pessoas vão procurar algo para comer, e tem lá o seu produto, e é a área de face venda, e essa área de face venda é muito forte, e para quem quer começar, é a melhor estratégia que você pode ter, fazer, aprender a fazer um bolo confeitado, aprender a fazer coisas mais difíceis, é bacana para quem quer seguir na área, porque é um diferencial, porém, o face venda é a sua porta de entrada, é onde você vai ali pegar uma receita e transformar ela em dinheiro para você ir aumentando e escalando o seu negócio, então assim, tem esse curso de bolos caseiros, que assim, é muito bacana, e quem quiser conhecer o CAE vai deixar o link aí para vocês, para vocês saberem mais sobre o curso, sobre as aulas, são assim, 19 receitas, extremamente lucrativas, extremamente fáceis, com pouquíssimos ingredientes e pouquíssimo material, assim, equipamento, então para quem não tem nada a ver com cozinha, mas que quer uma renda extra, vai conseguir tirar de letra, vai conseguir ganhar uma grana e é bem legal, acho que é o que vale muito a pena, assim, para conhecer. Legal, eu já passei o link para a galera, olha, isso eu acho muito importante, essa cara de você, tem até uma pergunta aqui da Beth, que ela falou assim, qual as dívidas para começar do zero? Eu acho que você já falou, você começa com pouco material, mas você já tem todo um script, você já tem, vamos dizer, todo um script que eu falo, assim, tudo ali, passo a passo, faz essa receita, vende esse bolo, precifica assim, precifica assado, eu acho que você já dá todas essas, esse fácil venda é fazer e vender, e lógico, já falou das habilidades que você vai desenvolvendo, e aí, tem algumas, na verdade, a maioria é tudo, tem a Sandra, uma pergunta da Sandra, estou pensando vender doces, como olho de sogra, doce de abóbora, brigadeiros, o que você acha? Olha, brigadeiro, é um, é um ramo, assim, muito legal, é um ramo, também, muito lucrativo, e assim, para datas comemorativas, datas, assim, especiais, é um, é assim, muito bacana, porque o brigadeiro, não, é raro você encontrar uma pessoa que não gosta de brigadeiro, certo? Então, assim, você pode fazer e vender o ano inteiro, eu, eu mesmo, eu fiz, é, para todas as datas, então, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia dos professores, eu tenho um fornecedor de embalagem, que é lá no Espírito Santo, e eu compro embalagens incríveis, assim, super fofas, que tem uma, uma, um impacto visual muito bacana, e eu transformo o brigadeiro num presente, então, assim, hoje em dia, as pessoas estão mais, é, centradas, elas não querem gastar tanto, você pode aproveitar isso para transformar o seu produto em presente, para você também poder oferecer, é, você vê ali a mídia, como é forte em cima de datas comemorativas, dia das mães, você liga a TV, é, comercial, em cima de comercial, vendendo tudo em qualquer tipo de produto, para presentear as mães, então, você pode aproveitar essa onda de, das datas comemorativas e do comércio que é feito para você oferecer o seu produto dessa forma, então, assim, você pode também fazer isso para começar a vender brigadeiro, o brigadeiro vai se encaixar em festa, vai se encaixar em comércio, porque você pode fazer o, adaptar o tamanho do seu doce e oferecer numa padaria, oferecer numa loja, oferecer em salão de beleza, eu vendo muito para salão, porque as pessoas querem comer alguma coisa, mas não pode sair do local, está com produto no cabelo, enfim, então, assim, você pode aproveitar e fazer, assim, uma, expandir, assim, muito rapidamente, então, é muito legal, é um produto bem bacana também, para começar. ela está pedindo o contato dessa fornecedora de embalagens, né, ou qualquer coisa, se não tiver também, ela passa, pode te procurar na... Eu vou colocar nos comentários, tá, enquanto isso, eu vou ler algumas coisas aqui, ó, tem um comentário da Juliana Bolfim, que ela é minha aluna também, né, meus parabéns, Karina, parabéns a Karina, né, eu, né, ela nunca teve muito talento para a culinária, nem gosta, né, mas forneceu muitos ensinamentos. Juliana, uma coisa muito importante, né, e eu também vou passar um recado para os meus alunos, quem não sabe, quem é aluno meu, não é o curso que você assiste, fica lá assistindo, não, é um curso que as pessoas têm tarefas, têm atividades, então, vou aproveitar para passar uma atividade aqui, eu pontuo e também dou alguns prêmios para o pessoal, é atividade que faz também você movimentar, a ação, ela quebra crenças, ela movimenta você para cima, então, a Juliana e o Nestor, todo mundo que está aí nos meus alunos, que eles estão fazendo uma, né, estão aí, focados aí na questão financeira, eu vou pedir para que vocês analisem cinco habilidades que você possa ganhar uma renda extra, cinco habilidades que você tem, Juliana, talvez você não cozinhe bem, mas deve ter alguma coisa que você faça muito legal, alguma coisa que de repente você possa aprimorar, porque, você viu, os materiais simples, você conhecer um pouquinho de marketing, usar as redes sociais, então, um exemplo aí é da Karina, que, quem aqui nunca viu, tiver a oportunidade de acompanhar as lives dela, ela ensina uma receita completa, né, depois você comenta um pouco disso, você ensina uma receita completa, né, durante suas lives, é isso aí, né, Karina? Sim, ensino, assim, tudo, passo a passo, e uma das coisas, assim, que eu acho muito legais, inclusive, desse curso que eu falei agora há pouco, é, assim, é aquele fato que eu falei no começo de acreditar, então, assim, quando eu comecei a fazer live, era muito difícil para mim fazer uma live, conversar com as pessoas, foi um bloqueio que eu tive que vencer também, mas, assim, o acreditar no meu trabalho é tão importante, tão forte para mim, que eu faço tudo na live, tudo ao vivo, coloco o bolo no forno, ensino, falo de técnica, explico coisas, até o meu bolo assar, sair do forno para a pessoa ver, ó, dá certo, eu posso arriscar, eu posso investir ali a grana naquele material que ela falou que vai dar certo, então, assim, também faz parte daquela história que a gente conversou antes de acreditar e de ter certeza do que você faz, né, então, assim, ensinar, assim, nas lives ao vivo, não é a coisa mais fácil de fazer, mas eu adoro e, assim, eu acho que as pessoas precisam disso, para poder acreditar, para poder ver que dá certo, porque as pessoas estão muito descrentes de tudo, então, é preciso mostrar, assim, tudo, assim, na real, assim, como que é, como que acontece, se dá alguma coisa, se deu certo, se deu errado, e tudo ali, para a pessoa ver que é de verdade, então, isso é muito importante, e para mim, assim, é uma das coisas mais gratificantes, é muito legal. Show de bola, tem outros comentários aqui, ó, da Miriam, fala, linda, parabéns pelas dicas, obrigado, a Sheila também, né, já vendeu bolos, já vendeu bolos de lanche natural, e se eu não me engano, a Sheila, eu acho que juntou dinheiro, inclusive, para ir para o Canadá, através de vendas de bolos, né, de formatura, ela contou uma história assim, ela comenta aí, né, legal, aí a Beth aqui, ó, já vendi produtos para pele, ó, você vê, você vai vendo alguma coisa, às vezes você, você pode pegar um produto também, teve uma live aqui do nosso amigo, Rafael Pelegrini, que ele falou que você pode montar até um e-commerce, né, de empresas que já tem um estoque, então, usar o que a gente chama, o MVP, né, o mínimo, vamos dizer assim, o mínimo necessário, vai, traduzindo o MVP, porque é uma nomenclatura em inglês, né, e aí tem lá, deixa eu ver o que mais aqui, muita gratidão da Sandra, muita gratidão para Carlos Galvão, Andréa Prina, aí minha outra aluna, chegou, boa noite, o pessoal está tudo gostando, pessoal, quem tiver alguma pergunta final, alguma coisa, eu, eu, em primeiro lugar, assim, Karina, eu tenho, eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui, né, aí vão ver as perguntas finais, depois a gente passa para você fazer o fechamento final, agradecer você, ao Jones também, porque assim, é uma coisa, um fato curioso aqui, para mim, falar para o pessoal, e talvez vocês desconheçam, mas assim, eu já tinha combinado com a Karina, quando o meu canal era muito pequenininho, tinha muita coisa, da gente fazer uma live, e ela me falou, pô, Caio, vamos fazer uma live, porque o seu assunto, é interessante, a gente tem link, essa questão do dinheiro, a questão de ajudar as pessoas, a saírem das questões financeiras, e aí, quando a terça do dinheiro surgiu depois, surgiu dentro do Mastermind, e aí, eu sempre, pô, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer, e eu acabei atrapelando, e eu falei, Karina, tem um momento muito certo, para fazer essa live, por quê? Porque esse momento, é um momento que realmente, tem bastante gente precisando, então, eu acho que nada é por acaso, talvez não dê certo lá atrás, antes de ter as terças do dinheiro, a gente fazer live, mas eu tenho uma gratidão muito grande, né, de estar recebendo aqui, você, né, toda a ajuda, todas as dicas, o seu esposo Jones, ele me ajudou, a configurar, as primeiras ferramentas de marketing digital, cara, é um cara muito prestativo, então, eu tenho muita gratidão, e eu vejo que realmente, vocês brilham, e aí, essa é a pegada, essa é a pegada, do Dívida Zero aqui, e muita gratidão, em trazer você aqui, compartilhar, né, agora, eu vou ler algumas considerações, antes de você fazer as considerações, eu vou ver aqui, achei lá, juntou para se formar no ensino fundamental, juntou, né, lanche natural, foi para Santa Catarina, foi lá que ela comprou a mala, né, e aí, tem assim, né, um doce de mulher, estou vendendo trufas e biscoitos decorados, amo os vídeos da Karina, olha, tem o pessoal também, seguidores de você, e, antes de passar, deixa eu só agradecer essa galera, que está aqui, né, na Terça do Dinheiro, está aqui, toda terça, está aqui, tem suas fãs também, e meus alunos, todos que estão aí, todos, gratidão a vocês, parabéns, isso é uma atitude vencedora, né, está aqui numa live, ouvindo os ensinamentos, anotando isso, eu tenho certeza que a gente, se a gente muda uma pessoa, aqui, a gente dorme feliz, e agora eu passo você para, para as palavras finais, aí, de encerramento, né, e se tiver alguma mensagem, fica à vontade, aí, palavras finais, aí, para essa galera, obrigada, Caê, eu fico, assim, extremamente feliz, emocionada, de participar, é, eu acho que, assim, poder dividir com as pessoas, o que a gente sabe, é algo, assim, que, o conhecimento, assim, é tão maravilhoso, que a gente, quanto mais a gente oferece, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente divide, mais a gente abre a mente e recebe mais, né, então, é uma coisa, assim, eu aprendo muito com vocês, nossa, aquele nosso encontro, né, do pessoal, do, do Mastermind, assim, do pessoal, nossa, foi incrível, aquilo foi uma coisa, assim, que mudou muito, que nem você estava falando dos treinamentos, o MMI, foi uma coisa, assim, que, é, marcou muito a minha vida, eu lembro, até hoje, assim, das coisas que eu escrevi, que eu projetei, para a minha vida, para a minha carreira, o quanto que isso transforma, o quanto que isso muda a gente, né, então, assim, eu quero muito agradecer você, agradecer sua esposa, agradecer esse convite, muito especial, quero agradecer a audiência das pessoas, acho que quem, como o Caio falou, quem se dispõe a deixar de fazer, qualquer coisa que seja, para parar e aprender durante alguns minutos, qualquer coisa que você estiver aprendendo de novo, isso vai fazer a diferença para você, talvez não faça a diferença hoje, amanhã, mas em algum momento na sua vida, você vai lembrar de alguma coisa que você ouviu, e aquilo vai fazer a diferença para você, vai fazer sentido para você, e vai te ajudar de alguma forma, então, muita, muita gratidão, a todo mundo que acompanhou, é, encarem isso, tudo que a gente conversou aqui, é, que a gente falou sobre venda, sobre dinheiro, sobre negócio, sobre empreendedorismo, então, assim, que nem, teve uma moça que falou, que não tem muito talento na cozinha, mas, assim, alguma habilidade, você tem, quem tem alguma coisa, assim, a ver com a cozinha, vai se conectar, quem não tem, isso serve para tudo, então, assim, veja o que você tem nas suas mãos, veja o que você tem ao seu redor, os recursos que você tem à sua disposição, e transforma isso em algo que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, desde que você faça isso com verdade, com propósito, acreditando naquilo que você está fazendo, vai dar certo, e aí, dali, você pode ter certeza que você não só vai ter uma renda extra, mas você vai passar a viver melhor financeiramente, espiritualmente, e vai, com certeza, realizar muitos sonhos, então, eu desejo, assim, que vocês encarem esse aprendizado como algo que vai transformar a vida de vocês, de alguma forma, e de uma forma abrangente, que vocês aproveitem ao máximo, e assim, muito, muito, muito obrigado pela atenção de vocês, por estar me ouvindo aqui, nesse momento, obrigada, viu, Caê, Caê, pelo convite, eu fiquei muito feliz, e é isso, estou muito, muito contente de poder falar um pouquinho para vocês. gratidão, gratidão imensa, e a gente vai encerrar aqui, a gente tem um lema aqui, Carina, que é o, estamos juntos na missão, então, pessoal, estamos juntos na missão, e até semana que vem, até semana que vem, mais uma live, Terça do Dinheiro, então, acompanha aí, acompanha os vídeos do canal, se inscreve aí, e terça que vem, a gente tem outra live fantástica, obrigado, e vamos para cima aí, até mais, tchau, tchau, pessoal. Tchau,